A comunidade cai em gangue, Senhor. Vai trabalhando, meu Deus, traz o povo nesse lugar pra ouvir a Tua palavra. Traz aqueles que estão desviados, Senhor. Traz aqueles que não lhe conhecem ainda. Em nome de Jesus, Tu vai trabalhando. Em nome do Teu Filho amado. Vai entrando em cada casa, aleluia. Vai entrando, meu Deus, aleluia. Em cada, meu Deus, aleluia. Em cada larga, nessa tarde, nesse dia. E Tu vai viando os Teus anjos, Senhor. E vai chamando essa comunidade. Chama, meu Deus, aleluia. Chama esse lugar. Vai chamando. E cala a bacicla, tala a baia. Vai chamando, meu Deus, aleluia. Vai estendendo a minha voz, aleluia. Onde quer que ela venha a ser ouvida. Ela venha a trazer o povo nesse lugar. Ela venha, meu Deus, aleluia. Trazer aquele que está oprimido. Está sobrecarregado, Senhor. A Tua palavra diz, aleluia. Vinde a mim todos vós cansados e oprimidos. Que eu vos aliviarei. Eis que meu fardo é leve. Meu julgo é suave. Senhor, traz o povo, aleluia. Está com o fardo pesado, meu Deus, aleluia. Traz aquele que está oprimido. Sobrecarregado nesse lugar. Vai trazendo. Vai entrando nessa aldeia, Senhor. Entra com o Teu Espírito Santo. A Tua milícia de anjo. E traz o povo nesse lugar. Vai trazendo, meu Deus, para receber a Tua palavra. E receber a Bíblia Sagrada, Senhor. E caem, ganhe. Amar tudo nas Tuas mãos. Estamos aqui para ver a Tua vontade, Senhor. Aqui não há denominação, Senhor. Aqui é a Igreja de Cristo, Senhor. Estamos aqui unidos no mesmo propósito. Aleluia. E Tu vai convencendo, meu Deus, aleluia. Trazendo os irmãos também. Para ajudar, meu Deus, nessa grande obra. Que a obra é Tua, Senhor. Não é do homem. Amar tudo nas Tuas mãos. Repreende o valente, Senhor. E cala a baciga, a talabaia. Vai repreendendo o valente. Vai trabalhando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Aleluia. Vamos chegar mais perto para nós ouvirem a Palavra de Deus. Que os irmãos vão trazer para nós. Vamos chegar mais perto, meus irmãos. É tão bom de ouvir essa Palavra. Que um Deus que nós servimos, meus irmãos. Tão bom de servir a Ele. Também gosto de servir a esse Deus que tem me alivrado, meus irmãos. Se não fosse a ser Jesus, eu não estaria aqui, meus irmãos. Com esse Deus maravilhoso que estou aqui. Com os irmãos. Esse Deus é tão bom de servir a Ele, meu Jesus. Então, a salvação que eu estou, meu Deus também. Muito obrigado, meu Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia, né? Estamos aqui na tarde desse dia, né, irmãos? Para trazer a Palavra de Deus. Aqui uma obra interdenominacional. Amém? Não tem igreja A, igreja B, igreja C. Estamos todos unidos em um só propósito, amém? Trazer o Evangelho de Jesus Cristo. Pregar a Palavra. Depois da Palavra pregada, vai ser distribuído o material. As Bíblias em Caingang. Amém? As Bíblias em português também, no Jesus Cristo. Então, aleluia, né? A gente vai ficar ligado. Cadê a arpa, Cristian? Vou botar mais uns inos. Vem? Vamos ficar ligado no Jesus. Contar mais uns três inos. Aleluia, né? Aleluia. Vamos cantar mais uns três inos. Cinco, dois, cinco. Já refugia a glória eterna. Aleluia. Cinco, dois, cinco. Aleluia. Já refugia a glória eterna. De Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo. Seguirão as Suas leis. Os sinais da Sua vinda. Mas se mostram cada vez. Vencendo. Vencendo. Ven Jesus. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Vencendo. Vem, Jesus. O clarim que chamou os crentes. A batalha já suou. Cristo à frente do seu povo. Multidão já conquistou. O inimigo em retirada. Seu furor já demonstrou. Vencendo. Vem, Jesus. Glória, glória. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Vencendo. Vem, Jesus. Eis quem glória refugente. Sobre as nuvens descerá. E as nações e o rei da terra com poder governará. Sim, em paz e em santidade toda a terra regerá. Vencendo. Vem, Jesus. Venha receber a sua Bíblia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Glória, glória. Vencendo. Vem, Jesus. E por fim, entronizado. As nações irá julgar. Todos grandes e pequenos. O juizão de encarar. E os remidos triunfantes. Lá no céu irão cantar. Venceu o rei Jesus. Glória, glória. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. E aleluia. Glória, glória. Aleluia. Venceu o rei Jesus. Aleluia. Glória, glória. Glória, glória. E a filé Jesus. Glória, glória, glória. Obrigado.